Paz, Deus, tudo bem? Mais um hino pra quem tá querendo iniciar, tá? Hino 1, 3, 2. Primeira coisa, ó, o Si e o Mi é bemol. Si bemol, Mi bemol, tá bom? Aí você faz a mão direita, né? Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Ré. Estuda bem esse primeiro aí, nem que você coloque o nome das notas, não tem problema. Colocar o nome da nota no inário de lápis, tá bom? Aí você vai pro segundo pentagrama, que é quase igual ao primeiro. Aí estuda bem o primeiro, deixa bem bonitinho, aí vamos pro segundo. Fá, Sol, Fá, Ré, Do, Si, Sol. Do, Si, Do, Ré, Do, Do. Esse Si aqui, ó, quando ele tá com esse coisinha aqui, isso aqui se chama B quadro. Aí ele volta pro Si natural, que é o Si branquinho, tá bom? Estuda bem esse pedacinho. Aí a gente vai pro couro, ó. Olha bem os dedilhados. Quem tiver inário de... E outra coisa, quem tem vontade de aprender a tocar os hinos, tem que ter inário de organista, da capa cinza, ó. Tá? Se for outro inário, vocês vão ter muita dificuldade. Se for outra cor de capa. Porque aí ele não vem com o dedilhado, esses números aqui, ó. Que isso aqui auxilia vocês na hora de tocar. Entendeu? Vocês vão colocar... Qual que são os dedos? Dedo 1, começa do dedão. Dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedinho é o 5. Tá? Aí vocês colocam dedo 3, que é esse dedo aqui do meio. Ó. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Fá. Ó. Dedo 3 no Sol. Sol, Fá, Sol, Lá, Ré, Si. Isso daqui é um sustenido. É o Fá sustenido, ó. Fá sustenido é esse aqui. Tá bom? Aí estuda bem esse pedacinho. Agora vamos pro último pentagrama. Si, 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 Do, Do, Ré, Fá. Mi, Ré, Do, Fá. Do, Si. Isso aqui também, ó. É o Do sustenido. Que é esse Do aqui, ó. Tá bom? E vocês treinam bastante. Não precisa tocar tão rápido como eu toquei. Mas pode tocar bem devagarzinho. Não tem problema. Tá? Aí, vocês podem estudar a mão esquerda desse hino. Né? Aprendeu ele bem bonitinho com a mão direita. Só não pode ficar muito, muito tempo na mão direita. Tá? No máximo que a gente leva pra aprender esse hino é duas horinhas. Tá? Treina primeiro, ó. Primeiro você estuda bem esse aqui. Aí, terminou esse? Aí você estuda bem esse tipo. No máximo, no mínimo, cinco vezes cada pentagrama. Depois você vai pra esse aqui de cima. Depois você vai pra esse. Lembrando que a gente toca só as notas de cima. As notas de baixo a gente não toca ainda. E treina bastante ele. Tem o hino 133 também, que dá pra tocar. Vou fazer eles pra vocês. Começa no Fá. Pode marcar o nome da nota, não tem problema. Do, 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 Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Sol, Fá, Mi, Fá. O si é bemol, tá? Porque ele é pretinho. Aí estuda bem e vamos pro segundo pentagrama. Do, 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 Fá, Lá, Do, Do, Ré, Do, Si, Sol, Lá. Vocês vão pôr dedo 1 no Dô, dedo 2 no Fá, dedo 3 aqui no Lá, dedo 4 aqui no Dô e dedo 5 no Ré, tá? Aí vamos pro terceiro pentagrama, que é esse aqui, ó. Vocês vão pôr dedo 1 no Fá. Fá, 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 Lá, Do, Do, Si, Sol, Ré, Ré, Ré. Ré, Sol, Si, Lá. Ele termina aqui, ó. A gente para ele aqui, tá? Ó o dedo, ó. O dedo 1 no Fá. Fá, 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 Lá no 2. Dô no 3. Do, do, si. Abre a mão, pôr dedo 1 no Ré. Ré, 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 Sol, Si, Lá. Tá? Aí volta de novo aqui o finalzinho. Do, 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 Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Sol, Fá, Lí, Fá. E aí vocês treinam cantando do jeito que vocês cantam, que aí vocês vão conseguir fazer o tempo certinho da nota. Tá? Treina bem esses pedacinhos aí, pra gente ir acostumando com ele. Depois eu vou ensinar a mão esquerda, mas aí a gente ensina em outro vídeo, tá bom? Deus abençoa. E aí E aí